É o sétimo páreo do programa clássico José Calmon Tudo pronto? Talvez agora, atenção Foi dada a partida para o sétimo páreo do programa clássico José Calmon Samba Arte vai tomando a primeira colocação, vai sacando o pescoço, Mr. Spring avança lá por fora Kip Kohler aparece em terceiro, Tapioca em quarto, Velocity em quinto, Jamaicano em sexto Vão cruzando a seta dos mil finais e o Samba Arte tem pequena vantagem, Mr. Spring em segundo lá por fora Kip Kohler fazendo força, avança, vem se juntar na luta pela primeira colocação Samba Arte tem cabeça de vantagem, Kip Kohler tomou de golpe a segunda No miolo sobrou o Mr. Spring para terceiro, Velocity em quarto, Jamaicano Ali pelo miolo vai passando para quinta, avança por fora, tomou a quarta, avança por fora e tenta a terceira Vão se aproximando da curva de chegada, contorna a curva de chegada e entram pela reta final do clássico José Calmon 2021 E o Kip Kohler com seu joque em posição alta, avança por fora, vai dominando Vai sacando cabeça e pescoço, Samba Arte tenta não se entregar lá por dentro E Jamaicano próximo em terceiro, a quatrocentos do vencedor na ponta Kip Kohler Jamaicano avança por fora e tenta a primeira Kip Kohler E Jamaicano, Kip Kohler lá por dentro tem vantagem, um corpo inteiro de vantagem Vem cá por fora, Jamaicano em segundo tenta avançar por fora, Kip Kohler e Jamaicano O Jamaicano tenta encurtar por fora, o Kip Kohler resiste lá por dentro O Jamaicano avança por fora, tenta a primeira colocação, Kip Kohler Jamaicano cruza uma faz de avinal, primeiro Kip Kohler Segundo Jamaicano, depois o Sambarte, o Tapioca, Velocity até Mr. Spring Foi este o resultado do sétimo páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da gá Denunciamos sete, Kip Kohler Kip Kohler